Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Está vindo parceria entre Gustavo Lima e TJ Thiago Jonathan? Como assim? Recentemente Gustavo Lima acabou surpreendendo o TJ e o assunto repercute nas redes sociais. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que realmente vem acontecendo. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, se é bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, sem sombras e dúvidas, se teve um assunto que chamou a atenção nesse iniciozinho de semana. Foi envolvendo o cantor TJ, Thiago Jonathan, ex-vocalista da banda Forró Boys. E também recentemente ele estourou com a música Se Joga no Passinho ao lado de Brisa Star. Foi ele postando uma foto ao lado de Gustavo Lima. Como vocês sabem, Gustavo Lima é considerado por diversas pessoas como o número 1 de artista nacional nesse presente momento. Algumas pessoas consideram, outras pessoas não consideram. Porém, como vocês acompanham a carreira de TJ e acompanham o canal Emerson Isley, sabe que eu sempre estou trazendo conteúdo sobre ele aqui no canal. Sabe que ele tem uma carreira muito consolidada nesse meio do forró, nesse meio do shot, nesse meio do piseiro. Ali para o lado de Goiás, Bahia, São Paulo também ele faz muito sucesso. Brasília principalmente. Sabe que TJ tem uma carreira consolidada como foi citada anteriormente. E como eu citei, ele postou uma foto ao lado de Gustavo Lima e começou a surgir diversos rumores. Foi aí que no outro dia TJ acabou anunciando que Gustavo Lima tinha lhe convidado para uma parceria. E isso significa muita coisa. E só mostra o quanto que Gustavo Lima vive atenado nesse meio do forró. Porque assim, rapaziada, muitos cantores já tentaram até gravar uma música com Gustavo Lima. Mas para Gustavo Lima chamar um cantor de forró, um cantor de forró de teclado para um feat, isso é algo histórico. Para vocês também que não sabem, essa música é uma parceria que está vindo aí entre Gustavo Lima, Marcelo Lima e TJ Thiago Jonathan. Marcelo Lima, ele é o irmão de Gustavo Lima. Eu achei isso muito interessante, como vocês podem estar acompanhando aqui na imagem desse lado aqui. Ali eles no estúdio gravando e tudo mais. Eu não vou deixar o vídeo total aqui para vocês, devido que dá direitos autorais. Mas essa música vai significar muito, como eu citei anteriormente, principalmente para o Shot e também para a carreira de TJ Thiago Jonathan. Isso mostra a força que ele tem no mercado do Shot, do Piseiro, nesses últimos tempos. TJ, que ele não foi muito para o lado do modismo. Ele não é um cara que nós vimos constantemente aparecer nas grandes mídias. Porém, ele é um cara que tem uma importância gigantesca, principalmente para as cidades nos interiores dos estados. Eu lembro muito bem que na Bahia, quando a banda Forro Boys estourou TJ Thiago Jonathan com suas músicas, ele estourou a parte. Porque as músicas dele também eram muito tocadas além da banda Forro Boys. E até os dias atuais também, suas músicas, sem sombras de dúvidas, é tocadas em diversos lugares. Mas, e você, o que achou dessa parceria de TJ Thiago Jonathan com o Gustavo Lima? Você gostou? Não gostou? E deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Até onde essa carreira de TJ chegou para ele ser convidado para participar de uma música com o Gustavo Lima? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Enfim, rapaziada, esse foi um vídeo rápido para você, trazendo essa notícia. Muito obrigado por ser nascido até aqui. Espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado por assistir.